Like, like, like a bullet train Como é que é o meu canal? Queria que faça assistir o canal e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Esta vez trago-vos aqui um react Da nova música que o Kuroko lançou É a resposta ao... A Nan Miller de Hollywood A música saiu há cerca de uma hora mais ou menos Vou agora fazer um react E vou realizar e vou falar muito rapidíssimo para vocês Por isso, bora lá Pela de um rap de saia Sinceramente só vejo azia Motherfuck eu não sou da tua laia Começaram uma novela por pegar quem vocês queriam Andam a comprar cabelo para ser rasta farai Tão falso que se lhe toca aquela rasta cai Guidinha coitadinha como andava na má vida Tu nasceste com a tromba do tropa do teu pai Motherfuck... Muito forte Que metem no barulho quem está de fora Seu boneco tu sim és um chupapilas Peruca não respondas não respondas o caralho Afinal o bife é para o peruquinho e não é para o dealer Se fiz... Peruca está muito forte nesta... A resposta... De certeza é que vai haver a resposta do Oddball e do Nan Miller Este bife vai ser muito forte, muito forte Se fizeram dois sons a dizer a mesma merda sócio A minha gente lamenta só tenho 1m70 Mas estou em primeiro no podio Que é uma raça compreenda o homem não se aguenta sinceramente não percebe sentos... Que é uma raça compreenda o homem não se aguenta sinceramente não percebe sentos... Que é uma raça compreenda o homem não se aguenta sinceramente não percebe sentos... Que é uma raça compreenda o homem não se aguenta sinceramente não percebo sentos... O cheiro da tua pele na ponta dos meus dedos armado em lil' pump Eu digo jump jump... Estou a rimar pondrete que é mais falso com o próprio cabelo Vem me chamar a não e olha-me aquela barriga... Tropa topo... Badoche é personagem firma Hoje é festa lá no Kikas, a casa da mãe do Nainé Para a gente escuta um conselho, levaste dois meses pra ver se me apagavas Pensas que levaste a taça com a merda de um suco, sou o vídeo é que te safa Mas eu só vim dizer iá, 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 só vim dizer iá, 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 eu só vim iá, iá, só vim dizer iá, 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 isto foi desnivelado Foram dois desse lado para um sozinho, iá, o meu pai era traficante Nunca precisei da broca do meu vizinho, devias lavar a boca, sim, lavar a boca Só por ter dito peruca, para o filhinho da guida Que é um elogio ser chamado de filho da foda Tu tem vergonha na cara, essa cara é uma vergonha E vens defender a irmã Dolly, depois disso tudo uma pergunta Onde é que tá o Mila, onde é que tá o Olly Boy Primeiro os chupabetos, são muito a patrões Depois era metade a mais ou metade a menos Agora levantam-se duas questões Os grandões tão dolho em tudo o que mete o pequeno Pensa que tá a subir por causa do bife Toma cuidado que tropeças São cinco para a meia-noite e como tu és bandido Faz lá o tal feed que lhe lica nessas Ontem eras em Minem, hoje és o Dilpam Para amanhã tu vais ser quem, eu não sei Para baitar a sua clara posto com brancas, 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 brancas Foda-se, enganei Mas eu só vim dizer Eu não sou punchline, eu sou ré para sério Quando vi no colis eu senti vergonha alheia O teu verso foi só brancas, brancas, brancas Vou ouvir a teu professor, naia brincadeira De segunda a segunda-feira, na batida a tua cota serrafeira Para ti já não é uma ferida Andavam-me a dizer Para eu não responder a um boneco Só fez quatro sons em toda a vida E eu disse não dá Frontei-te pavis na minha cara E tu disseste não dá Eu disse vem cá Frontei-te pavis na minha cara E tu disseste não dá Eu disse vem cá Frontei-te pavis na minha cara E tu disseste não dá Eu disse vem cá Eu só vim dizer Eu só vim dizer Eu só vim dizer Eu só vim dizer Será que é mais alguma coisa feia? Que eu sou espaço Não, não é não Bem bom O vídeo react Isto está muito bom Este Bify dá tanta música Mas tanta cena fixe E muitas dicas Muito fixe Também sei no Esparri Vai ser bem bacana Agora vai Estamos à espera De uma resposta Do Naime Agora do Audio Estamos aqui A resposta do Peruca O só vim dizer Vamos ficar à espera De uma resposta deles Este Bify dá muito Música tão bacanas É isso Sugertem Tchau